NINHO C10 Se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma fica sua, duas, com um igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim, eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas. Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca. Se eu tivesse que ter outra, escuta, não te trocaria, nunca. No Instagram tá tudo ok, com frases que já superei, que não passa de ex. Esse sorriso em cada foto, tem um detalhe que não mostra, que eu ainda sou teu. Mas a verdade é que eu sofri, ó fim, o que eu sinto mesmo eu não mostro. Que é a vontade de te procurar, já não dá mais, eu tenho que parar. Parar de mentirar, tô só fingindo, ainda não te esqueci. É só bobagem, morro de saudade, sem você eu não tô feliz. Parar de mentirar, tô só fingindo, ainda não te esqueci. É só bobagem, morro de saudade, sem você eu não tô feliz. No Instagram tá tudo ok, com frases que já superei, que não passa de ex. Desse sorriso em cada foto, tem um detalhe que não mostra, que eu ainda sou teu. Mas a verdade é que eu sofri, ó fim, o que eu sinto mesmo eu não mostro. É a vontade de te procurar, já não dá mais, eu tenho que parar. Parar de mentirar, tô só fingindo, ainda não te esqueci. É só bobagem, morro de saudade, sem você eu não tô feliz. Parar de mentirar, tô só fingindo, ainda não te esqueci. É só bobagem, morro de saudade, sem você eu não tô feliz. Jogo da sorte, ponto net. Alô, Ramos Alto Center. Alô, Luan. Alô, Alã. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Simbora! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Fala meus pedaços, pra quebrar de dor. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a dizer não tô. Esse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Fala meus pedaços, pra quebrar de dor. Eu preciso aprender a dizer não tô. Pra ser um gostoso. Calma, deixa eu respirar um pouco. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Fala meus pedaços, pra quebrar de dor. Eu preciso aprender a dizer não tô. Esse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Fala meus pedaços, pra quebrar de dor. Eu preciso aprender a dizer não tô. Eu preciso aprender a dizer não tô. Cê sempre gostoso. E vem, eu venho jogando o bolsozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e cê também tá Chega logo pra gente se amar Joga pra cima, se vem Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vem, vem Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô assim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e você também tá Vou chegar logo pra gente se amar Joga pra cima, vai, vai! E hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem jogando, vai! E vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem jogando Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Porque alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa 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 Só existe Que a culpa é nossa 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 Meu coração Meu coração Meu coração que vive Em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo, eu me derrego todo querendo seu beijo Querendo seu corpo e mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz, bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz, bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo Música Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te girar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade A ser doutor Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amor muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a toca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amor muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a toca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Ninho C10 Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amou Aí cê liga Pra testar meu sentimento Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amou Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Passar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será? Deve ser porque você vaciou um pouco com ela, né? Pelo que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei Quem pode me chamar de óvara eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra mal traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra mal traumatizei Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de óvara eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra mal traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra mal traumatizei E você é minha morena Te faz enlouquecer Minha princesa pretenda Vou fazer você trundir Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time Just tell me That you will buy In the city In the city Take your time Just tell me That you will buy In the city In the city In the city Alô, Tião Alto Carro Viva! Vamos ao Sendero E Floriano Bora Luan Bora Luan E você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você trundir Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time Just tell me That you will buy In the city In the city Take your time Just tell me That you will buy In the city 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 Yogo da sorte Puntunete Pra Serginho Bora Marquinhos Oh, sucesso grandão vaqueiro É na pegada dos meninos de varão Chama! Alô, vamos ao Sendero Que Floriano do Piauí Bora Lam, Bora Luan Eu conheci o americano Lá na laquinha Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria pó rosar Não deu outra som nenhuma E chame pra dançar Ela disse assim Ela disse assim Ela disse assim Na minha cabeça ela só queria pôr rodar Não deu pra comer, um me chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim E não, we might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do Nem os CDs, nem os CDs We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do We might as well be love as all you do Nem os CDs Nem os CDs Nem os CDs